Tá na missão que hoje a tensão vai ser dobrada Nós tamo a milhão, viramo a madrugada Bate forte o coração e a adrenalina tá na alta E sem enrolação, na loja não tem preeco Chega com as verdades, blanda logo o papo reto Veio mó discreto, todo com vergonha Parou do meu lado e perguntou se tinha maconha Caí na real e vi o volume na cintura Do nada na rua, brota duas viaturas Parada foi dura, queria oprimir demais Eu fui pra caralho e nem quis olhar pra trás E o ódio aumentou mais, é nós que preza a paz Maluqueiro, verdadeiro, atrasar alguém jamais E passar a visão que a quebrada tá molhada Foca na missão que hoje a tensão vai ser dobrada Nós tamo a milhão, viramo a madrugada Bate forte o coração e a adrenalina Chega! O menino do tipo malandro, que eu me drogo, mas nunca desano A macota que eu vivo chorando, deixava o veneno que eu tava passando Me critiquem, mas tava falando, de mim até brilhado quando eu tô passando Pela trave que eu tô adentrando, e a roupa de vaca que eu ando panjando Pá, mas ainda do lado eu ando, a trave mágica tô entendendo Olha lá o que tu se perguntando, será que o menor tá traficando? Pá, minha mente virou uma brinqueira de leite, minha boca é a maior consumida O vapor é um papel e uma caneta, e se eu ver, eu sou a melhor da minha vida Perguntaram os arranjos que inventam a nota de sangue e a clã é bandida Dá uma pista, não conta ninguém o que tem, o que tem pra entrar nessa fila É porque de domingo, é nós andando sem camisina Não tá lhe terá tempo que admito, se quer vida, antes era baque, agora é foqueira É que os brincos não entendam nada, quando eu entendei comigo numa chave Um louco até se perguntava se eu ganhei na cena ou no gol do café Mas ainda que você quer saber, tanto da mão de menina, eu vou ter que ver A nota brota da minha mente, quando eu entra a peste, eu não consigo perceber Nós aconestou no Havaian, e agora o vitor tá bravo, só que de pesado E até o paniquete tá na bala pra colar do nosso lado, eles não a aceitou A nós aposentou o Havaian, e agora o vitor tá bravo, só que de pesado E até o paniquete tá na bala pra colar do nosso lado, eles não a aceitou Tá tudo de maloqueiro, de corrente, dedeiro que te dá ciclone Chamei-nos verdadeiro, e partimos prongente, mas vamos pra longe Problema não é dinheiro, se antes era pouco, agora tem de morte Atacamos um puteiro, acordei no outro dia em Belo Horizonte Com uma puta do lago, que mentia pra mim, dizendo que me amava Qual com tudo de garoto, mas hoje eu não caio nessa sua lado Ou melhor pelo contrário, hoje é você que sai da ferrada Não sou emocionado, nós agindo correto, no certo e na calma E ela logo repara e comenta com as suas amigas E hoje tá na bala, e não tenta, porque sempre foi tímido Mas a noite chegou, e hoje ela se solta E logo me ligou, Cadu E pode ficar à vontade, vamos ali na cozinha Depois que até massagem, hoje você é só minha Dei um rolê de nada, na quebrada todinha Era um domingo à tarde Ei Cadu, nós tava com, volta pra eles, vai Tá tudo de maloqueiro, de corrente, dedeiro que te dá ciclone Chamei os verdadeiros, e partimos pro jet, mas vamos pra longe Problema não é dinheiro, se antes era pouco, agora tem de monte Já tacamos o putê, acordei outro dia A visão, a visão, de um dia, da conta de um tempo Que eu tento mudar de vida Encher minha coroa de um pulho Se abandona, a boca, a vida Senhor daí, desce lá, por favor, não é solução Tô vendo que meu fim vai ser a cana e o cachal Vida bandida sem saída, sem solução Ai, safado, então pega a visão Com falta de aviso não foi Problema é que nós não ouvia A escola já não dava, foi Todo dia tinha uma briga Já deu pra perceber que esse não ia ser boa coisa Teria meio de peço na dúvida louca Desde pequeno eu já sonhava em mandar na boca A saudade da coroa pé E faz a lágrima correr Hoje eu poderia estar bem Se eu tivesse ouvido você De qualquer forma, mãe, muito obrigado pela atenção Graças a Deus, caí no dedo e não no caixão Agora é só pagar o que eu devo Vou voltar com o irmão Então manda o tom pedagal E olha só quem diria o moleque da periferia Que hoje tá bem E quem falava mal criticava Agora tá do lado querendo também Mas a antiga não me dava nada Me pulava água e até um pão duro Me pia cantando, fazendo uma rir E falava, olha o seu futuro Mas agora o mundo girou E eu tô aqui gravando com o PG A novinha até se ofuscou E pediu pra ver a minha catie Então vamos com calma, amor Que hoje a atenção é só pra você Se a noite não fizer calor Busco lá em casa a CRB Num domingo nós fica tranquilo Na beira da praia com água de coco Num quiosco, um tagode ao vivo E se tiver com fome, pede um tiragoso Ela tira a toalha e se joga na água E de longe eu vejo uma sereia Ela volta e me dá um beijo E escreve MC Teco na areia Pra melhorar o clima Na dor da piscina Na minha suíte mansão Aumenta a adrenalina Refia o corpo E acelera o coração Sei que você é linda Mas olha, ainda não quero me apegar não Se você me liga no outro dia Desculpa, é perdida a sua ligação Mulher, não adianta Tu querer de novo Porque eu não vou repetir Tô falando que o bagulho é louco Ela só quer afana e se divertir Nós é isso só sem compromisso E a posse que vai ficar toda iludida É o teco e o cadu pesado Que vem fudendo com todas bandidas Ai pretinha Você sabe que eu te pulou Com o campo de bola Nequinha Fiquei triste quando eu subi Que tu não pute a varola Mas eu juro, eu prometo, eu paro Se a gente for com medo, mas Eu e tu, tu e eu numa treta Beijando-se, a mãe não lhe dando uns amarr Vem cá que eu te dou um beijinho Cheiro no pescoço E tu sai piá E na treta eu te chamo de amor Hoje eu posso tá doido e tudo é minha Outro dia eu te mando flores Chocolate vai pro coração O bilhete que eu jura de amor Pra finalizar um beijo do negão Porque quando a gente pega pra se amar Não tem hora pra acabar Vai, vai, vai Vai até o sol gaiar E nós pega pra se amar Não tem hora pra acabar Vai, vai, vai Vai até o sol Aí Descontrolada Ela rebola O som do grave Louco de falar Embrasadona de selvagem Corpo de violão Com várias tatuagens Sempre vaidosa Cheirosa de maquiagem Hipnotiza Todo mundo quando dança Só curte um verde E não gosta de lança Assim vou ver hoje Porque a noite é uma criança Tô tranquilão Num pião com renda Ela E ela gosta da picadilha dos moleque Brisou quando o mico de xd dando um gt Mas tá tranquilo meu amor não se esquece Fim de semana é nós que tá na 17 Ela vai ficar com Descontrolada Ela rebola o som do grave Louca de bala Embrasadona de selvagem Corpo de violão Com várias tatuagens Sempre vaidosa Cheirosa de maquiagem Tchau 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 Tchau